Olá, meus amores! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita do leite mais barato, anti-oxidante. Eu tenho certeza que você tem os ingredientes aí na sua casa, porque são só dois ingredientes. E esse leite é rápido, é prático, sem lactose e poderoso, rico em proteínas e lipídios. E olha só, gente, o que você vai precisar? De um melão inteiro, aliás, as sementes do melão. Você depois pode comer o melão. Uma peneirinha e um copo de água frutada. Pronto, só isso. Se você quiser fazer mais quantidade, você pode usar mais sementinhas e mais água. Agora, essas sementinhas, se você limpar, nós vamos tirar, nós vamos limpar. Você pode guardar na geladeira por até três dias. Vamos lá! Como que a gente vai fazer? A gente vai limpar, vai tirar essas sementes e tirar todos esses fiapinhos, tá? Ó, gente, vai ficar isso. Nós vamos lavar, tirar esses fiapinhos e vamos secar. Gente, olha só como fica. A gente lava bem, tá bom? Agora a gente vai secar bem essas sementinhas, tá? E depois a gente vai bater no liquidificador. Nós vamos colocar aqui as sementes, um copo de água frutada. Bora lá! Gente, olha a cor desse leite branquinho, cremoso, gostoso e poderoso. Vou provar aqui agora com vocês. Olha que delícia! Gente, esse leite é sensacional porque é o leite mais barato que você pode conseguir. Sabe por quê? É de semente de melão, né? Então é coisa que você vai jogar fora e fica delicioso, antioxidante, cheio de proteína, maravilhoso. E o sabor é delicioso e super barato. Faz hoje, me conta, me marca, compartilha e me segue. Se você quiser saber como ter um intestino mais saudável, mudar a sua alimentação, clica aqui e olha o meu curso, os quatro pilares do intestino saudável, que muda a sua saúde e a sua imunidade. Tchau! Hummm! Delicioso! 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 Delicioso!